Olá! Seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os recebidos que eu tive da Máximos Tecidos Finos. Recentemente eu renovei a minha parceria com a Máximos e eles me enviaram alguns tecidos e também alguns materiais bem bacana que eu tenho certeza pra você que mexe com criação, com desenho de croquis de moda, que tem seu ateliê, faz suas produções, monta suas coleções. São materiais que eu tenho certeza que vai ser muito úteis pra você e que vale a pena adquirir. Ah, e não deixa de se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like, ativa o sininho que tá aqui embaixo pra você não perder nenhuma notificação e também acessa o blog da Pátria da Costura que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então é isso e vem comigo! E começando com a caixa, eles me enviaram essa caixinha bem bacana, pois ela tem várias curiosidades a respeito da Máximos. Então antes mesmo de você abrir a caixinha, você vai ver essas curiosidades, esses desenhos, que faz você conhecer um pouquinho mais sobre a empresa. E foi um detalhe que eu achei bem bacana já começando com a caixa. Bom, então eu vou abrir agora a caixa pra vocês e vou começar a mostrar os tecidos. O primeiro tecido que eu escolhi foi essa malha piquê, também conhecida como malha colmeia. É uma malha que ela tem textura, ela é mais grossa, tem uma média elasticidade e ela é ótima pra fazer peças agora pro inverno. Então, vestido, calça, blazer, casaquinho, fica maravilhoso com esse tecido aqui. E que inclusive vai estar presente nos próximos projetos de corte e costura aqui do canal. E como eu sou apaixonada por viscose, eu sempre falo aqui no canal, eu escolhi esse corte maravilhoso aqui com essa estampa que eu fiquei apaixonada. Ainda mais por ser uma viscose de fundo escuro, né, com o floral. Eu acho lindo, maravilhoso e fiquei encantada com essa estampa. E pretendo fazer com esse tecido aqui algum vestidinho meia estação, mas eu tô aceitando as sugestões de vocês também, tá? Os outros dois cortes também são viscose, eu escolhi duas viscoses lisas, mas são em tons que super combinam agora com o inverno pra fazer peças meia estação. Uma viscose maravilhosa e ela tem uma leve textura, eu não sei se vai dar pra ver aí no vídeo, né, que tá um pouquinho escuro, mas ela possui uma leve textura, muito linda e com ótimo caimento. O outro corte de viscose é nesse tom marsala e ele também possui uma leve textura, eu não sei se vai dar pra ver aí no vídeo, mas eu adorei esse corte de viscose, é uma viscose de qualidade, não amassa fácil. E é num tom maravilhoso pra fazer peças meia estação, soltinhas, blusinhas, também agora pro inverno. Bom, então esses foram os tecidos e eles também me enviaram essa linda eco bag, toda em algodão cru, olha só que linda, escrito Sou Costureira e Visto Brasil. Linda, 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 eu adorei essa eco bag, que já já vou estar enchendo ela de tecidos aqui, não vou deixar ela vazia não. E como eu havia falado lá no início do vídeo, eles me enviaram aqui uma ferramenta muito bacana que eu não conhecia, que é esse círculo das cores aqui. Esse círculo, ele serve pra você encontrar uma melhor harmonia das cores aí no seu look, na sua criação, na coleção que você tá criando, né, nos tecidos, tudo que vai envolver a cor, através desse círculo você consegue encontrar uma melhor combinação. Então aqui a gente tem as cores frias, as cores quentes, virando lá do outro ladinho também tem mais tons, né, e que aí dessa forma vai ajudar muito você que trabalha com essa parte de criação, artesanato, mesmo que você tenha aí o seu pequeno ateliê, mas faz as suas produções, essa parte de você escolher as cores, né, os composê das cores, né, é algo muito importante. Quem mexe com marketing sabe muito bem a importância da presença das cores, né, dos anúncios, de um site, né, enfim. A cor, ela tem um papel muito importante pra chamar a nossa atenção, pra prender a nossa atenção. E com isso, dessa forma, você usando, né, as cores de forma correta, né, em harmonia, você consegue deixar o seu produto, a sua peça, a sua criação com mais relevância no mercado, né, ou numa vitrine, enfim. Você consegue alcançar mais clientes e também aprimorar aí mais o seu trabalho. Esse círculo, a maneira certinha de usar ele, né, como você vai girar, como você vai encontrar e alinhar, tá lá no canal da Maximus, tem um vídeo só explicando desse círculo aqui. É só você entrar, acessar e aí você vai tirar todas as suas dúvidas de como usar. E eles me enviaram também, pessoal, esse caderno maravilhoso aqui de croquis, que foi desenvolvido pelo estilista Valmir Pazeto. Então, pra você que gosta de desenhar croquis, de criar croquis, né, esse é um caderno exclusivo pra isso. Então, aqui a gente tem a apresentação, né, do desenvolvimento, né, desse material. A forma como você deve usar, né, corretamente esse caderno. Vai estar tudo explicadinho aqui também, com várias curiosidades. Tem o sumário, né, tudo bem organizado. Fala dos croquis sem movimento, né, e aqui também fala dos modelos que você pode usar de acordo com o tipo de croquis. Então, é algo bem bacana, porque ajuda você a pensar melhor aí no modelo de roupa específico, de acordo com o corpo e com o movimento dele. Então, é algo bem bacana. E ao longo do caderno, ó, você vai encontrar, né, esses croquis. Então, aqui já tem os croquis com movimento, né. É bem bacana mesmo, é bem completo. Eu tenho certeza que você que gosta de desenho, desse tipo de desenho, né, vai aguçar bastante a sua imaginação. E foram esses os recebidos que eu tive da Máximos. E eu estou muito satisfeita com a minha experiência de compra. Eu tive um ótimo atendimento, agilidade na preparação do meu pedido. Eu vi que tudo foi preparado com bastante carinho. E chegou tudo bem certinho e bem rápido. Então, nesse vídeo, pessoal, eu venho indicar pra vocês a Máximos, porque tem muita gente que ainda tem receio de comprar tecido pela internet, né, às vezes porque não vai vir na metragem, né, que pediu, ou que achou que era um tecido e veio em outro, né, enfim. São várias dessas coisinhas que às vezes impedem muitas das pessoas de comprar tecido online. Sem contar que, além desses tecidos que eu mostrei aqui no vídeo pra vocês, lá no site da Máximos, você vai encontrar uma variedade muito grande de tecidos de segmento pra roupas de festa, madrinha, debutante, alfaiataria. Tecidos também pro segmento das noivas. Então, se você busca tecidos, né, com essas características, né, que requer aí algo mais fino, mais requintado, o carro-chefe de tecidos da Máximos é nesse segmento. Mas também você vai encontrar também a tricoline, a viscose, malhas, tá? Uma grande variedade de tecidos você vai encontrar lá no site da Máximos. E se você busca por livros de costuras, moldes, aviamentos em geral, réguas pra modelagem, manequim pra mulagem, você também vai encontrar no site da Máximos. Tem bastante gente que vem perguntando, né, aonde que eu comprei meu manequim, que não acha pra vender, né, não sabe aonde encontrar, não acha em loja física e tudo mais. Então, lá no site da Máximos, você vai encontrar o manequim de mulagem também. E se você é costureira, trabalha no segmento de moda, é estilista, tem um cadastro especial lá no Clube da Costureira, que aí você tem várias vantagens, descontos, né, enfim, uma variedade de mimos aí pra você desse segmento tão maravilhoso que é a costura. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as redes sociais, todos os endereços, site, loja online, blog, também tem a rádio da costureira. Eu vou deixar tudo aqui bem certinho na descrição do vídeo, é só você acessar e conhecer mais um pouquinho da Máximos tecidos finos. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa indicação. E então, é isso. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo. Tchau. Tchau.